A CIDADE NO BRASIL Olhe o céu e feche os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mão lhe desliza Pelo pelo do meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Ai, essa mulher me usa Quero o som que desarabente O botão da sua blusa Ai, 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 esse ojo doce serena Essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce serena Essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Não há roupa que aguente E nem o botão que dura Esse amor que gente sente Não há nada que segura Gosto de você pequena Ai, 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 ai Esse ojo doce serena Essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Por você, mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Por você, mulher pequena Por você, mulher pequena Por você, mulher pequena Por você, mulher pequena